Abre o teu coração, igreja, nesta noite, porque Deus vai organizar aqui uma obra. Abre o teu coração, alinha-se no poder do Senhor, pegue-se, Deus, no levitativo. Porque o Senhor tem coisa pra entregar aqui, mas é necessário que eu e você estejamos aliados ao Senhor. E isso vai fazer o quê? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Fala, converse com o Senhor, para que você possa ler cheio, mas cheio da prazerza do Senhor, amém? Queres neste mundo ser o vencedor? Queres o cantar e a luta e na dor? Queres ser alegre igual o lutador? Guarda o contato com o teu Salvador. Guarda o contato com o teu Salvador e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre, tu caminharás, indo em contato com o teu Salvador. Este mundo vive em muitos da verdade, cujos corações transbordam de pensar. Darei a mensagem de amor sem par, com Deus o contato deve-se guardar. Guarda o contato com o teu Salvador e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre, tu caminharás, indo em contato com o teu Salvador. Pela senda alegre, tu caminharás, indo em contato com o teu Salvador e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre, tu caminharás, indo em contato com o teu Salvador e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre, tu caminharás, indo em contato com o teu Salvador e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre, tu caminharás, indo em contato com o teu Salvador. Amém! Amém!